Fico maluco nessa banda, sete, oito, sei lá Vamos dar um tchau pra cá, vamos lá na direita do fundo Foi bom o som Vamos dar um salve pra minha amiga Jack, que tá lá em Brasileira Dá um salve, papo, papo, papo Papo, papo, papo Papo, papo, papo Já vai ligar, caralho É hora de dar, já vai ligar Se liga, vai, vai Soca, soca Valeu, gente, valeu Boa, ba, 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 ta, ba, ba Música 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 Música